Como imobilizar um chato Hoje você vai aprender como imobilizar uma pessoa chata, um bêbado, enfim Alguém que está sendo inconveniente no ambiente Ideal para você tirar um bêbado, aquela pessoa chata Ou você que trabalha como segurança e precisa conter uma pessoa sem agredir O cara está lá no ambiente, dando trabalho, incomodando, sendo inconveniente E você está aqui, quase que diferente para ele E precisa tirá-lo do local porque ele está incomodando as outras pessoas Te incomodando, aí não deveria estar ali Uma das melhores imobilizações, onde a pessoa tem menos chances de defesa ou de resistência É o estrangulamento Mas como aplicar um estrangulamento estando de frente Vocês já devem ter aprendido aqui no canal O estrangulamento conhecido como mata-leão Nós pegamos o inimigo pelas costas Ele está lá, distraído, eu pego e imobilizo Porém, se ele está de frente para mim Não dá simplesmente para você pegar uma bomba de fumaça Jogar aqui, desaparecer E aparecer aqui nas costas dele Só com os efeitos especiais da filmagem Na vida real, não funciona assim Você vai ter que fazer uma transição até as costas de forma rápida Para que ele não possa se defender E você possa ponte-lo e tirá-lo do ambiente Minha sugestão para você é Coloque as mãos altas Calma, calma aí, fica tranquilo Vamos sair daqui Não vai dar trabalho Para que isso? Essas mãos altas Serve tanto Para a palma virada para frente E essa palmada para frente Para você mostrar A boa vontade A linguagem corporal aí De que não quer problema Fica tranquilo, cara Vamos sair daqui Não confronto Mas ao mesmo tempo É o seu seguro É a sua garantia Que caso ele mude De comportamento Ele tem que tirar um soco Alguma coisa Sua mão está rápida Para defender Se eu me aproximo De alguém estranho Suspeito Com as mãos baixas A qualquer momento Eu posso tomar um soco Então eu mantenho a mão alta Contra o converso Linguagem corporal aí De positividade Que eu não quero problema Não estou ameaçando Mas se eu for me defender Me defendo rapidamente Ainda com as mãos altas Eu também estou mais próximo Da linha dos ombros dele E é onde eu vou aplicar A movimentação Para chegar até as costas Cara, calma aí Fica tranquilo Calma aí Fiquei lá Levo a mão No braço A garganta aí Aplico o material E saio levando Para trás Vamos fazer mais devagar Para você entender O Rubens está aqui De frente Enquanto eu bato Vira um pouquinho mais De lado Rubens Em um dos ombros Empurrando para trás Simultaneamente Eu vou puxar Por trás Por trás Do ombro dele E vou me movimentar Não é simplesmente isso Não funciona Vou criar uma leve lateralização E vou dar a passada Para as costas dele E essa mão que empurrou É a mão que vai Mobilizar Posso entrar Com o matalhão Atrás Ou dominar O punho No matalhão Você tem aí Uma forma mais simples De fazer Do outro lado O Rubens De onde eu estou Eu bato Trago ele até minhas costas Põe a mão no meu bíceps Levo lá na nuca dele Quebro a postura Ponho pressão Ele vai começar a sentir E o levo Embora Vamos fazer com o Rubens de costas Para você ver a movimentação Que ele vai ter Pega De frente para mim Rubens de costas Doar Bate no cu Pega Dominando o punho Forçando E o arrastando Para fora E você Quer ver mais vídeos assim? Quer ver vídeos como esse? Deixe seu comentário Curta Compartilhe Com seus amigos E vencer Carro Vê Vê